Você é uma canção linda de amor, é um sonho gostoso de ser vivido, é um murmúrio lá no fundo gostoso de ser escutado e eu, eu não sei como conseguir viver sem você durante tanto tempo. Eu te amo, te amo tanto, eu te amo você, mais do que você é capaz de imaginar, sempre te amei e eu te garanto que eu sempre vou amar você minha vida, pois você faz eu querer acordar para a vida, para o mundo. Eu que sempre acreditei no amor, eu tive a certeza de que você seria a razão do meu mais lindo e belo sorriso. Eu posso ser o que você quiser, apenas me diga o que você quer que eu serei, tudo para você. Meu bem, esse amor, ele emociona o meu coração de tal forma que eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não tivesse todo o seu carinho todos os dias. É o meu céu, é o meu paraíso, você são meus sonhos sendo realizados aqui, neste momento sublime, ímpar, esse momento único. Minha leite, minha doce mulher, meu docinho de leite, eu te amo tanto, eu te amo tanto, sabia disso amor? Sou apaixonado por você desde o primeiro momento em que eu te vi, eu confesso, foi um milagre, foi a resposta das minhas orações você ter aparecido na minha vida. E eu, mais uma vez estou aqui, abrindo o meu coração para você, dizendo que essa é a chance da nossa vida. E eu te ofereço, meu bem, todo o amor que um homem pode dar a uma mulher, um amor que faz de nós dois únicos. E por isso eu quero manter esse amor sempre sorridente. E eu vou ficar ao seu lado sempre contente. Ah, meu bem, não há nada que impeça eu de dizer todos os dias o quanto eu te amo, o quanto você me faz um homem completamente apaixonado. Eu, meu bem, não sei se viveria sem você aqui. Não sei como seria minha vida. Ah, na verdade eu sei, seria uma vida muito triste. Seria uma chama vazia que não queima, que não arde. E hoje eu reconheço, meu bem, que o amor continua a fazer de nós dois, apaixonados como nunca fomos antes. Esse nosso amor, essa nossa paixão, esse nosso desejo único de viver para sempre, essa alegria de amar e de ser amados. Para você, eu simplesmente fico aqui, de joelhos, com as mãos estendidas aos céus, agradecendo sempre a Deus, por ter você comigo. Com certeza, meu amor, meu docinho de leite, a nossa história só está começando e vamos vivê-la. E você vai sentir que o que eu estou dizendo para você é o mais lindo e perfeito amor do mundo. Esse amor não é um ponto de fadas, é um amor de verdade. É o amor que você sempre esperou e eu também. Então, meu bem, esse amor misterioso, com emoção, com coração, alegre. Esse, é o amor que eu quero para nós dois. É o nosso puro e verdadeiro amor. E então, minha vida, diante de tudo isso, eu nunca mais me esquecerei de agradecer a Deus, por ter trazido você para mim. Eu não tenho mais um coração invisível, invisível e nem solitário. O meu batimento cardíaco, meu bem, quando você me acaricia a alma com suas mensagens, é tão forte que me mantém acordado à noite. E eu espero aqui, meu bem, sozinha no escuro, para você chegar. Se eu pudesse te mostrar o tamanho do amor que eu sinto por você, você nunca mais iria sair do meu lado. Nunca vou desistir de você. Você, sempre vou lutar por você. O nosso amor jamais irá se desaparecer, irá sumir, irá para longe de nós dois. Não, o nosso amor, meu bem, é único. E você, você pode ver em meus olhos e ver que você é a única mulher da minha vida. E eu prefiro bancar o tolo, meu bem, a te perder. Eu prefiro ser um bobo apaixonado e ter você do meu lado do que Carrancudo, um cara grosso, que não tem amor sem você. Porque você sempre vai saber como amolecer o meu coração E fazer de mim um homem sorridente e feliz, apaixonado por você. Tudo depende de nós dois. O futuro está em nossas mãos, minha vida. E claro, não vamos deixar o futuro esperando, não é mesmo? Vamos viver. Vamos nos apaixonar. Vamos nos alegrar e sentir na pele O quanto é bom estar apaixonados Nesse mundo real Nesse mundo de alegria e felicidade Que nós dois vivemos Pois assim, apaixonados um pelo outro É que o mundo nosso se torna muito mais feliz e verdadeiro Eu te amo muito, meu bem Eu te amo mais do que tudo E nada no mundo vai mudar O que eu sinto por você O mais lindo E verdadeiro amor do mundo Eu amo você, querida Meu docinho de leite Leite condensado, bem gostoso Te amo, minha linda flor Minha melodia Minha doce poesia Minha doce poesia Apaixonado por você Te amo, vida Te amo, vida